Tô com 3 novidades e mais 2 ventiladores que acabaram de chegar Esses 2 ventiladores eu comprei dia 10, 7 dias depois Você tá lá, se perguntando Você olha pro balcão Vê a chance do CLB12 e a CLB11 Washjet, ô, Matheus, pra que você tá com as duas Shanson aí? É pra isso Hoje a gente vai emplacar elas Hã? Pronto, um já foi Esse aqui eu coloco na 12 ou na 11, hein? Deixa eu ver aqui na 11 Nosso senhor, vai matar a coitada Então vai na 12 Já era meu sonho de arranjar uma logo pra ela Olha isso aqui, ó Tem nada a ver Mas bora lá Vou recortar ela aqui O Ash Diamond ele faz o que? Ele pega o celular e imprime a impressora Na impressora Aqui no quarto dele tem uma impressora que eu já vi várias vezes Aí ele pega e imprime o que ele quer Aí vai tampar o Vai tampar o dozer No CLB Nossa, quase descasca a bola Agora ela parece uma coitada Uma coitada sem boca Mas vai vir esse no lugar Vai vir esse no lugar Ela vai ficar bem mais radical Gente, vou diminuir aqui a velocidade Do que o celular Vou Que aqui onde que eu tô A oficina é de telhas de FibroTex Desgrama Aqui, ó De telhas de FibroCimento Tem essa telha plástica aqui pra ajudar Mas também não ajuda em nada Na hora que chove Tá furada Vaza água Até que a vaca puça Isso aqui, ó Ficou rebarba aqui no CLB Por quê? Porque ela Eu tinha colado Eu tinha colado com cola O negócio é que eu tava sem bonex Aí eu tinha acabado de chegar da rua Peguei e já passei Já coloquei bonex Quando é pra imprimir alguma coisa Que eu quero Peço minha mãe Beleza? Pra quem não sabe Pronto Agora é hora de arrancar o chanço Acho que ficou tão bem colado Que não vai sair nem a pau É, vai ter que colocar Eu por cima mesmo Agora ela parece Parece que ela tá sem olho É o mesmo símbolo da chanço O CLB2 do Ash Diamond O Ash Diamond Ó, até colou no lugar Sem nada Já colou Peraí, colocar em cima Esse sinal Ele é muito grande Tinha que ser o menor Ela ficou meio feia Mas full Ela ficou meio feia Vocês não acham? Tá pronta Agora eu vou pegar aqui um negócio Pra colocar o modelo Senão eu esqueço Eu sempre gosto de colocar o modelo Senão eu esqueço Fiz cagada no primeiro Então Pera, mas o outro aqui tá bom O outro aqui tá bom Eu vou cortar ele aqui E parafurei de novo Vou rasgar ele aqui Tirar o chame Pronto Agora eu vou colocar aqui o CLB2 Já comprei a CLB3 Ela tá vindo lá da China A CLB14 e a CLB15 Tá vindo lá de Urupês Uma tá pronta Ai, gente Tô com dó da CLB11 Será que eu coloco esse daqui O menor? Porque eu Acho que ela vai ficar feia Com o grande Ah, vou colocar o menor Já peguei o chenço O chenço Vou colar em cima do chenço dela É só deixar o CLB11 A CLB11 foi uma das primeiras a chegar Mas ainda também falta a CLB10 A CLB09 A CLB08 Eu vou cortar aqui o menor Na hora que a CLB13 chegar Eu já colo nela Eu tô desconfiado Eu tô desconfiado Que a CLB13 vai chegar Ô, gente Eu tô desconfiado Mas tão desconfiado Que só cês vendo Só cês vendo Só cês vendo Como que eu tô desconfiado E agora O chenço Ok É hora de matar ela Ai Cregou muito bem Acho que vou precisar Do pedaço de papel aqui Ou melhor Eu faço ele aqui em cima Faço ele aqui em cima Só que eu vou precisar Trocar os lados Pode ser olhada assim Assim Que dá na mesma Isso que aqui em casa Não tem impressora Tá? Minha mãe tem Mas ela tá de mimimi Que estragou Gente Tô tão desconfiado Que a impressora 3D dela Não Não estragou Tô achando Que ela tá mentindo Só Só que ela Tá pensando Que eu vou usar Ela já tinha comprado Tinta pro troço Tá guardado aí Gente Gente É os 50 mil Durex Que vem Nossa Já estão até mais A série B11 Ficou mais bonitinha Ficou mais bonitinha Que a 12 Calma tá Que ainda vai vir Um box Um box E um TCL E um TCL O TCL Eu não sei De quantos De quantos BTUs Ele é Ai gente Que fofura Que fofura Que ficou Nossa gente Tô chocado Tá muito bonito Pra mim Eu tinha colado A etiqueta Da CLB12 Em cima Do bico Senão Eu ia ter que Furar aqui No meio Olha que gracinha Que a CLB11 Ficou Depois eu coloco Aqui o Rótum CLB11 Agora tem que dar um jeito Que da máquina Ficar De pé Fica de pé Filho Fica Filho Colocar o durex Depois de 9 minutos Um box Também tem Isso daí É novidade Tá Também tem uma novidade Que é O Mondial Lince Ele voltou Pra coleção Tá Com a hélice Pequena Que eu perdi A dele Então eu comprei Essa de De Mondial NV15 6P Pra ele Ficou de boa Encaixou de boa Ventilador Nesse cenário Que só tá Que cai Ok Tá desembalando Aqui o TCL Ventilador Até que Legal Ventilador Até que Legal Hélice Amarela Primeiro Ventilador Na coleção De hélice Amarela Porque o TCL Que eu tenho Ali Ele é De hélice Vermelha Milagre Esse aqui Ter vindo De hélice Amarela Primeiro Da coleção Com hélice Amarela Tripé Aqui Tá Desgrudando Aqui O negócio Tá Matando Meu celular Matando A capa TCL Rótulo Antigo Aqui O negócio Aqui Mas eu vou Soltar De uma vez Esse tripé É novo Mas azar Azar é dele Esse tripé Só tem Só tem Seis meses Mesmo Ou só tem Cinco Comprei Ele em Outubro Depois Eu dou Uma lixada Aqui Nisso Aqui Pra Parar De ficar Colando Tá Já Vai Entrar Pro Cenário Acho Que esse Daqui Vai Ser O Novo Amigo Do MR Vope 30 Pra Falar Eu Já Encomendei O Sport Do Intel Brass Intel Brass Ué Como é Que esse Ventilador Fica Cabeça Pra cima Ou Pra Baixo É Assim Não Assim Ele cai Olha Que Ventilador Bonito Tem que Tomar Cuidado Que o Ultra Aqui Tá Ligado Gente Que Ventilador Bonito A Mesma Hélice Nossa Que Bonito Nossa 18 Mil BTUs Hitachi DC Inverter Nossa Nossa O DC Inverter Que Banca Caraca Ah É Verdade O Rótulo Da CLB 11 Que Ficou Meio Torto Mas Azar Agora Eu Só Pego Um Negócio Descer De Colocar Preço Coloco Já Colocar 10 Hoje Eu Creio Que Hoje Vai Chegar CLB 13 E A CLB 14 E A CLB 10 Pronto Passo 1 Uma volta De Fita Aqui Pra Ter Certeza Que Ele Não Vai Cair Ô Jesus A Fita Que Tá Embaraçando Na Minha Mão Ô Meu Deus Que Judeu Para De Embaraçar Ok Foi De Boa CLB 11 Tá Bonitinha Para Wash Diamond Não Precisa Exagerar No Tamanho Da CLB 11 Para Wash Vende Diamond Quer dizer A Minha Mais Compacta A Sua CLB 12 Ganha Por Ser Magra A Minha É gorda Que Ela 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 Só Come Biscoitos Come Biscoito Come Biscoito Só Come Biscoito Pão De Queijo Ela Só Sabe Comer Biscoito Pão De Queijo Biscoito Biscoito Biscoito